Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno Malloy e estou aqui para ensinar vocês a iniciar o Deadside com a DirectX 12, tá? Super fácil, prático, sem problema nenhum, não dá dor de cabeça. Primeiramente, antes de abrir o jogo, você vai clicar com o botão direito aqui na sua biblioteca da Steam sobre o jogo Deadside, vai em propriedades. E já aqui nessa primeira página geral, você vai desativar sempre para todos os jogos, usar cinema de jogos do Steam VR ativo, se você não tem Steam VR, desativa. Opções de inicialização, você vai marcar esse código aqui, ó, menos D3, D12, fácil, menos D3, D12. Escreveu, fechou, já está funcionando, executa seu jogo. Se você jogava com 50 FPS, você vai passar a jogar com 100 FPS. No meu caso, vou falar para vocês que na Safe Zone, eu jogava com 45 FPS, não com os gráficos no Ultra, tá? No máximo, com os gráficos personalizados. Jogava com 45 FPS. Com a mesma configuração, pulou para 90 FPS, tá? Só para falar para vocês. Agora, rapidamente, eu vou entrar aqui para vocês aqui. Obrigado.